Me ajuda na contagem aqui, Vitor Roque, Mikael, Bento, vamos lá, tem mais, Fernando Nava na Bolívia, Vidal no Chile, Esquivel Isapele na Argentina, tá faltando um, Canóbio no Uruguai, Christian seria convocado naturalmente se tivesse condição, Lucas Halter sendo convocado para a seleção sub-23, até mesmo o Abner sendo convocado para a seleção sub-23, o que isso significa? A gente está falando de 10 jogadores, a gente está falando de 11, se a gente colocar o Abner, 11 jogadores que atuaram no Atlético, ou atuam no Atlético nas últimas duas temporadas que foram convocados, ou pela seleção principal, ou pela seleção pré-olímpica, dos seus respectivos países. Eu acho que isso é um grande motivo de orgulho, tá? Eu acho que isso é um grande motivo de orgulho, porque é levar a marca Atlético, institucionalmente é levar a marca Atlético, é fazer um chileno, lê lá, Arturo Vidal, talvez o grande ídolo da vida dele, Atlético Paranaense, é fazer um argentino de, sei lá, 12, 13 ou 60 anos de idade, lê lá, Bruno Zappelli, Atlético Paranaense, é fazer um uruguaio, lê, Agostinho Canobio, Atlético Paranaense, é fazer um torcedor do Corinthians, torcer por um gol do Vitor Roque, é fazer um torcedor do Palmeiras, torcer por uma defesa do Bento, é fazer um torcedor do Goiás, valorizar ainda mais o Lucas Halter. Nessa série de convocações que a gente falou, a gente fala de um Atlético que expande sua marca, sua digital, sua história, sua capacidade de desenvolver jogadores. O Atlético, com esse número expressivo de jogadores convocados, ele mostra primeiro que ele é um bom clube se você é jogador de futebol, que ele é um bom clube se você é um jogador que tem sonhos na carreira, que ele é um bom clube se você é um jogador que quer alcançar voos maiores. A gente tem um caso que eu acho muito expressivo, que é o caso do Terãs, né? O Terãs, ele foi convocado pela primeira vez para a seleção uruguaia principal, vestindo a camisa do Atlético. O Canobio também, eu acho um case excelente. A gente está falando de um jogador que foi para a Copa do Mundo vestindo a camisa do Atlético. É um Atlético que está cada vez mais presente no futebol de seleções, sendo representado por personagens fodas, sabe? Por personagens fodas. Jogadores que já são uma realidade, como é o caso do Bento, do Vitor Roque, infelizmente o Bento também foi cortado. E por promessas como é o caso do Mikael, é o caso do Zappelli. Então, assim, dá para dizer que é um Atlético ainda maior. Só que eu acho que dá um recado também para os cornetas e para quem tenta menosprezar o projeto Atlético Paranaense, que fala sobre o projeto do clube, né? Que fala sobre o que o Atlético busca, o que o Atlético faz, sabe? Acho que muita gente, às vezes, quer passar o recado que o Atlético é uma grande bagunça. E, cara, a realidade aqui não é. Nunca foi. E vai ser muito difícil de transformar o Atlético numa grande bagunça. A gente tem um ano eleitoral agora, que vai querendo ou não ser uma novidade. E dentro desse ano eleitoral, a gente vai ter uma oportunidade, quem sabe, de mudar a gestão do clube. Duvido muito que saia das mãos do Mário Celso Petralha, mas a gente tem uma oportunidade. Agora, assim, mesmo que entre um novato, mesmo que entre um inexperiente, eu acho que essa nova gestão, essa oposição, não conseguiria transformar o Atlético numa bagunça. Falar em bagunça e Atlético Paranaense é muito difícil. É muito difícil. O clube é muito organizado. E o clube, mesmo errando bastante, como errou na temporada, ele tem um plano de futebol muito claro, que é essa questão, principalmente dos jovens jogadores, né? A gente tá falando, ó, Bento Mikael no gol. A gente tá falando Esquivel na defesa. A gente tá falando Christian no meio-campo, que naturalmente seria convocado. A gente poderia tá falando de Abner e Halter na defesa, que foram jogadores que claramente se desenvolveram pelo clube. Aí, no meio-campo, tem Christian, tem Zappelli. Na frente, tem Vitor Roque. Aí, óbvio, tem Vidal mais experiente, tem o Nava, que pode dizer que é um atacante também, mas olha a quantidade de jovens jogadores que o Atlético, ele conseguiu ou descobrir ou revelar que já tem um nível de seleção. Isso, pra mim, é o que mais me empolga, porque fala sobre o futuro do clube. O futuro do Atlético certamente vai ser um futuro brilhante, porque vai ser escrito por esses caras, que, às vezes, a gente precisa ter um pouco mais de calma, mas que, naturalmente, vão virar protagonistas, naturalmente vão virar referências técnicas pro Atlético alcançar voos maiores. Se o Atlético, ele for campeão da Libertadores nos próximos anos, com certeza a gente vai falar da construção desse título passando pelo pé do Vitor Roque, passando pelas mãos do Bento, passando pelos pés do Christian, passando pelos pés do Abner, passando pelos pés do Eric, do Kelvin. Isso são jogadores jovens? Alguns dão um salto maior, outros dão um salto não tão grande, mas um salto expressivo, como é estar no futebol europeu. O Kelvin acaba sendo um grande exemplo disso, né? O Kelvin é um jogador que tá lá, ganhando dinheiro, levando o nome do Atlético também pro futebol russo, como um todo. Então, assim, esse sentimento de ser um clube revelador é muito interessante, mas mostra, né, que o departamento do futebol do Atlético, ele não só erra. Porque tem muita gente que busca passar esse recado. Ah, não, o departamento do futebol do Atlético só faz merda. Não é assim. Existe toda uma estrutura de prospecção, existe toda uma estrutura de apostar em algo que se acredita. Às vezes, no que se acredita, pode ser suficiente uma temporada, pode não ser suficiente outra. Às vezes, falta comando pra gente ver mais jogadores sendo convocado. Mas, assim, eu repito, o Atlético, ele não tá nesse fundo do poço. O Atlético, ele não tá nessa situação onde ele tá sendo... Ai, meu Deus, o que que vai ser do projeto Clube Atlético Paranaense? Ele não tá, cara. Ele não tá. Muita gente pode tentar passar esse recado, mas, no final das contas, o Atlético não está. É o que eu gostaria de dizer pra vocês, sabe? No final das contas, o Atlético não está. O Atlético, ele vai continuar colhendo frutos do projeto foda que ele tem. Esse projeto, naturalmente, ele pode vir em alguns momentos de maneira mais lenta, o impacto dele de maneira mais lenta, em outros momentos o impacto de maneira mais rápida, mas o projeto, ele existe, sabe? É isso que eu passar pra vocês. Ter um Vitor Roque no clube, significa que o projeto, ele passa credibilidade. Ter os apele no clube, significa que o projeto, ele passa credibilidade. O Atlético, hoje, ele é um clube com credibilidade. E essas convocações fazem o clube ter cada vez mais credibilidade com os empresários, com os atletas, enfim, com quem for, com o mundo do futebol como um todo, sabe? Não dá pra chegar sempre, toda temporada. A gente tá vendo, sei lá, o Liverpool essa temporada. É um clube que não tá jogando o FA Champions League. O Liverpool não está jogando o FA Champions League. Mas, assim, é um clube que a gente sabe o peso. E acho que se o Atlético não tiver uma queda tão brusca, 2023 vai ser um ano inferior, mas não um ano capaz de derrubar o Atlético. Porque institucionalmente, em questão de projeto, ainda é um clube muito forte, ainda é um clube muito sólido. Óbvio, precisa de diretor de futebol, às vezes, talvez, precise de um investimento maior no treinador pra temporada que vem. Não tá perfeito. Mas, essas convocações mostram que também não tá tudo errado, sabe? E, às vezes, algumas pessoas tentam passar essa imagem de tudo errado, que não existe. Não existe mesmo. Tamo junto, né, rapaziada? Forte abraço. E orgulho. Sinta orgulho do Atlético, velho. Sinta orgulho do Atlético. Eu acho que não diz tanta coisa ter jogadores convocados. Tipo, assim, tem clube que se baseia. Ah, a gente é grande porque a gente teve tantos jogadores convocados. Não é isso? Óbvio. Quando você tem uma quantidade absurda, óbvio que você tem que se orgulhar disso. Mas... Fala muito sobre projeto. Fala muito sobre projeto. E daqui... E cada vez mais vai falar sobre a história, né? A história do Atlético com a seleção brasileira no último século é uma história que se aproximou muito. Os três principais títulos do Brasil no século XXI tiveram a cota atlético ali, né? A gente fala de Cleberson, a gente fala de Everton em 2016 e a gente fala de Santos em 2021. Então, são... É uma relação mais próxima. Se a gente conseguir ter uma relação mais próxima com a Argentina, se a gente conseguir ter uma relação mais próxima com a seleção Uruguaia, acho que o Atlético sai ganhando e sai ganhando demais. Tem nada a perder nesse cenário. Espero só que dê tempo de voltar pra jogar contra o Flamengo essa gente toda. Tamo junto, é nóis.